dê o seu like e se inscreva no canal um grande abraço hoje é dia da gente fazer a limpeza do tanque faz muito tempo que eu não vou mostrar aqui o produto que eu faço faz um tempo já que a gente tem esse carro e a gente nunca fez limpeza de bicojetor de tanque nada então hoje é dia que eu vou botar um produto aproveitar que o carro está com pouco combustível e o luiz henrique ao invés de me ajudar prefere ficar aí dentro do carro deixando em tudo também vou aproveitar para botar um pouco como o tanque da moto né filho o pai tá botando o produto aqui mais uma lá que você não deixa o pai dar partida no motor peraí vai lá no outro banco agora para o pai a moto tava de duas semanas para cá ela tava sem lenta e agora ela já ficou com lenta não quer dizer que isso aí indica que o motor tá é interessante como é que tá aí Luiz tá cuidando aí do carro aí como é que como é que como é que o carro tá também a é a minha papa a minha papa é essa e nós viemos até aqui Itajaí só que no canal aqui da do posto Itajaí Olha só como é que ficou aí e não tá podendo entrar de carro só a pé a gente tava na caminhada para ver se a gente vê algum navio passando peta, ele e não tem além de ver se a gente vê um barriga absolutely se você já conhece o quefelizinho. Prêmio, Filipe, prêmio, Filipe. Prêmio, Filipe, prêmio, Filipe, prêmio, Filipe, prêmio, Filipe. Prêmio, Filipe, prêmio, Filipe.